Vai chegar o dia em que um novo set não representará insegurança, incerteza, frustração e derrotas. E nesse dia poderemos sorrir, amassando as filas ranqueadas com o TFT Mulheque. Esse dia chegou. A live stream do TFT abre suas portas para receber a sua inscrição e o seu subprime. Venha para o Coach dos Subs, preparatório para o 7 e 7, dia 7, às 7 horas e 7 minutos. Tudo o que você precisa saber para começar o set com o pé direito e poder sorrir novamente. Coach dos Subs e TFT Mulheque. A solução para o início do seu set. É o TFT Mulheque no topo. É o TFT Mulheque no topo.